O nosso tema dessa noite, a chamada transfiguração de Jesus, é uma das histórias bastante singulares do Cristo e que está presente apenas em um dos seus evangelhos. Nós não temos essa narrativa em outros evangelhos. Apesar de serem quatro narrativas distintas, Mateus, Barcos, Lucas e João, apenas Mateus é que traz essa informação para nós. Apesar de ser um fenômeno tão extraordinário, ele não se encontra presente nos outros livros, o que, na verdade, não representa uma coisa tão diferente, porque isso é a si mesmo. Os evangelistas possuem determinadas singularidades e há coisas que só Mateus conta, coisas que só Marcos conta, tem histórias e parábolas que só Lucas conta e tem um conjunto imenso de reflexões e de passagens que apenas João conta para nós. A chamada transfiguração de Jesus é um desses fenômenos que, apesar de ser tão forte e tão conhecido, foi representado no texto apenas por Mateus. Neste sentido, vale a pena nós darmos uma refletida na estrutura psicológica do autor do texto. Quem é Mateus? Qual é o perfil do seu texto? Como que Mateus escreve o seu evangelho? Quais são as características fundamentais que nós encontramos na narrativa apresentada por ele? Mateus é um dos doze discípulos diretos de Jesus. Ele era coletor de impostos. É chamado, certas horas, como Levi. Outras horas, é chamado de Mateus. Por ele ser cobrador de impostos, ele, evidentemente, sabia fazer contas e também, logicamente, sabia escrever. O Cristo compõe o seu colégio apostólico de homens razoavelmente simples, pescadores, pessoas humildes, comerciantes, e traz para o grupo de discípulos um homem que ele busca na coletoria de impostos. A narrativa diz que Levi, ou Mateus, estava trabalhando na coletoria quando Jesus passou e o chamou para que fizesse parte do seu colégio de apóstolos. Mateus, então, integra aquele grupo tão conhecido dos doze apóstolos. Ele vai ser muito importante nesse processo porque ele vai ser o primeiro dos discípulos a ter a ideia de escrever um texto sobre Jesus. Segundo aquilo que os estudiosos falam e o que está contido na obra Paulo e Estevão de Emmanuel, o primeiro dos quatro evangelhos foi o evangelho escrito por Mateus. Teria sido ele o primeiro a ter a ideia de colocar os pensamentos de Jesus nos pergaminhos para que as pessoas pudessem ter acesso a esse conhecimento sem a necessidade de alguém falar pregando aquela informação. Então, como Mateus era judeu, como Mateus vivia na Palestina, como Mateus tinha como princípio pregar o evangelho, como os discípulos de Jesus estavam imersos no judaísmo, como a crença que eles tinham era que o povo eleito era o povo de Israel, como eles tinham como certeza que efetivamente a mensagem de Jesus era a mensagem da resposta de Deus aos homens com relação ao Messias, Mateus escreve seu livro para quem? O destino, o público-alvo de seu livro eram exatamente os judeus, coisa que não vai acontecer com os outros. Marcos vai escrever para os não-judeus, Lucas vai escrever para os sofridos, vai apresentar um Messias misericordioso, cheio de amor, não tão conectado às histórias do Velho Testamento, e muito cheio de parábolas e de amarrações históricas, enquanto João vai apresentar Jesus como a sublime expressão da encarnação da divindade entre os homens. O Cristo mais divino, a expressão mais pura de um senhor extraordinário, nós vamos encontrar no Evangelho de João. Mas o Evangelho de Mateus é o mais próximo do conceito judaico. O Evangelho de Mateus é todo trançado com as profecias do Velho Testamento. Como o objetivo de Mateus era dizer aos homens, provar a eles, que aquele indivíduo que estava no texto, aquele Jesus, era um cumprimento das profecias que Israel havia recebido há tantos e tantos séculos, ele faz questão de, a cada passagem que encontra conexão com o Velho Testamento, ele fala, para e diz, isto aconteceu para que se cumprisse a profecia tal. Não fazia sentido Marcos usar desse instrumento, porque ele falaria para não-judeus. Lucas também não estava muito preocupado com o Evangelho voltado para os chamados judeus, e sim para os sofridos, enquanto João estava na Grécia e, portanto, o seu Evangelho possui uma mensagem profundamente diferente até dos outros três. Mas Mateus, não. Sua mensagem está toda repleta de citações dos profetas e de amarrações de maneira que quem lesse o texto poderia dizer, esse é o Messias prometido. Um judeu que lê o Evangelho de Mateus se convence muito mais de que Jesus é o Messias do que se lê o Evangelho de João. Não serve para ele. Ele lê e ele não encontra efetivamente as suas convicções. Mas, para um judeu, aquele texto está exatamente moldado por essa questão. Ele é, assim, todo amarradinho nessas características, mostrando a preocupação do evangelista em mostrar Jesus, aquele que foi prometido para ser efetivamente a promessa dos céus. Sua narrativa é uma narrativa bastante completa. Pega desde a infância de Jesus, seu nascimento, o que aconteceu antes do seu nascimento, aquela parte referente ao aparecimento do anjo para Zacarias, aquela história toda, depois da gravidez de Maria e vai lá para o final até a sua ressurreição, falando do que vem depois. É um evangelho bastante largo, com 28 capítulos, portanto, ele é bastante expressivo, bastante cheio de informações bastante curiosas. Mas essa passagem, a passagem da transfiguração, ela vai acontecer exatamente em um capítulo chamado capítulo 17 de Mateus. Esse capítulo 17 é um capítulo que ele tem uma característica bastante peculiar. Por quê? Porque a história do evangelho, ela vai subindo, 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 até chegar a um topo e depois ela começa a descer. Então, você começa a história do Cristo, a vida pública e aquilo vai, 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 vai até que chega a um ponto que é um ápice e depois desse ápice começa o processo de descida. Sobe, vai ao pico e começa a descida. O evangelho de Mateus possui o seu processo de descida exatamente no capítulo 17. Então, vamos a ele. No capítulo 17, o evangelista começa dizendo exatamente assim, seis dias depois para, para, para. Se é seis dias depois, tem que saber o que aconteceu antes. Porque isso está atrelado com uma outra história. A história que precisamos ver está no capítulo 16. O capítulo 16 é o ápice. É o momento mais singular de toda a vida pública do Cristo. Segundo aquilo que está apresentado no evangelho de Mateus no seu capítulo 16. Resumidamente, o que faz Jesus? Ele age como costumam fazer os grandes administradores quando tem um grupo de servidores, um grupo de gerentes. O que ele faz? Ele reúne os seus discípulos para fazer uma reflexão sobre o andamento da tarefa. No evangelho de Mateus, ele vai contar dessa reunião que também está contada no evangelho de Lucas. O capítulo 16 de Mateus também está em Lucas. É uma reunião que Jesus faz na Decapolis. O que é a Decapolis? É um local bem longe, igual hoje nas empresas se faz. Quando você quer fazer planejamento estratégico, se pega os líderes e se leva para um local remoto para fazer uma reflexão sobre a tarefa. Então, ele promove uma reunião na Decapolis para conversar com os discípulos a quanto andava o ministério. E aí, ele vai sondar com os discípulos se ele tinha alcançado o objetivo dele. Qual era o objetivo de Jesus? Dizer aos homens que ele era o Messias, que o Messias tinha chegado, que as pessoas entendessem que ele estava na terra. E essa é a pergunta que move a discussão dos discípulos. Jesus pergunta, eu quero saber de vocês o que o povo acha que eu sou. Então, ele pega e vai para a Cesareia de Felipe. Cesareia de Felipe é uma das cidades lá na Decapolis. E ele pergunta, o que as pessoas dizem que eu sou? Vamos ver se a gente atingiu o objetivo. E os discípulos dizem, ah, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias e outros que tu és Jeremia ou qualquer um dos outros profetas. Então, as pessoas estão percebendo que eu sou algo diferente. E vocês acham que eu sou o quê? É quando Simão Pedro diz, ah, tu és o filho de Deus, o Cristo, o filho do Deus vivo. E Jesus, então, o elogia por isso e diz, bom, se isso está certo, se a gente alcançou o objetivo, está na hora de nós começarmos a nossa ida para Jerusalém. A partir do capítulo dezesseis, a partir dessa reunião, vai haver uma mudança, porque o Cristo diz, bem, então, já que está tudo entendido, a missão está cumprida, a gente vai para Jerusalém, porque convém que o filho do homem seja julgado, condenado, crucificado. Ele vai já falar que ele vai, a partir dali, marchar na direção de Jerusalém para chegar na Páscoa, para o momento em que vai se dar a sua fase final da sua existência terrestre. É ali que Jesus, então, decide que a tarefa que ele teria para fazer estaria do ponto de vista de informação cumprida. Agora, a rota é Jerusalém. E se você for observando os capítulos que se seguem, você vai vendo a cada capítulo ele saindo da Cesareia, andando lentamente na direção de Jerusalém para o trabalho que ele tinha que fazer lá na Páscoa. Então, ele vive esse momento de ápice nesse capítulo 16 e já no início da sua tarefa de descida, Jesus, iniciando a sua jornada na direção de Jerusalém, vai acontecer o capítulo 17, que diz assim, seis dias depois daquela reunião na Cesareia de Felipe, daquela reunião na Decápolis, tomou Jesus consigo três discípulos, Pedro, Tiago e João. É muito curioso isso, porque esses três discípulos parecem fazer parte de um colégio apostólico menor. Ele tinha um colégio de doze, doze discípulos, tinha um colégio de setenta, que é a missão aos setenta, tinha um colégio de quinhentos na Galileia, então ele tinha um colégio de quinhentos, um colégio de setenta, um colégio de doze e tinha um colégio de três discípulos. Alguns fenômenos são realizados na presença de apenas esses três discípulos, os dois irmãos, Tiago e João e Pedro. André, irmão de Pedro, não está contado nesse grupo mais estreito, mas a gente vai ver uma repetição da presença desses discípulos nos momentos mais singulares do processo do Cristo, nos seus fenômenos extraordinários, é comum nós observarmos a presença desses três apóstolos. A Mirtes, que lembra dos nossos tempos de evangelização, deve lembrar de uma música que a gente cantava com as crianças da pesca milagrosa, que dizia Pedro, Tiago, João e Barquinho, Pedro, Tiago, João e Barquinho. Por quê? Porque a pesca milagrosa, ela foi realizada exatamente na presença desses três discípulos, Pedro, Tiago e João. Parece que eles tinham uma capacidade mediúnica bastante singular, porque fenômenos extraordinários bastante interessantes costumam acontecer na presença desses três apóstolos. Então, Jesus toma consigo novamente esse colégio de três discípulos e vai e os conduz, conforme diz o evangelista, em particular a um alto monte. É o Monte Tabor, na verdade. O Monte Tabor é o monte que fica na região centro-norte de Israel e que foi usado, segundo os estudiosos, para ser o local onde Jesus teria se transfigurado. ele sobe ao alto do monte e começa a orar. E diz o evangelista, ele sobe ao alto do monte e se transfigurou diante deles. Seu rosto resplandeceu como um sol e suas vestes ficaram brancas como a luz. Imagine a cena. Você é um pescador humilde de Cafarnaum. A única coisa que você já viu na vida é mar, barcos, redes e peixes. Possui uma vida simples, distante das grandes discussões metafísicas da vida, das grandes discussões que os rabinos em Jerusalém possuem. E, de repente, diante dos seus olhos simples, você observa um fenômeno que não tem como você explicar. o homem ora e se transforma diante deles. Seu rosto fica resplandecente como um sol e as suas vestes brancas como a luz. esse fenômeno chamado transfiguração ele é tratado por Allan Kardec no livro dos médiuns no capítulo sétimo onde Kardec trabalha duas informações no mesmo capítulo a bicorporeidade e a transfiguração. A transfiguração é essa característica que nós estamos vendo no texto. esse dom de, de repente, alguém apresentar uma transformação na sua forma física de tal sorte que ele muda o seu aspecto diante das pessoas. E existe, segundo uma leitura atenta das obras espíritas, dois tipos de transfiguração. existe a transfiguração anímica e existe a transfiguração mediúnica. O que é uma transfiguração anímica? É um fenômeno de transformação onde o próprio espírito não é mediunidade, o próprio espírito pela grandeza que tem promove um processo de mudança de sua forma durante uma determinada ocorrência de êxtase em que ele assume determinadas características que são diferentes daquelas que ele possui no seu estado normal. Então, quando o próprio espírito promove de si mesmo uma transformação, nós estamos falando de transfiguração anímica. O fenômeno da transfiguração mediúnica é um outro fenômeno da mesma raiz, mas neste segundo caso, na transfiguração mediúnica, ocorre um fenômeno de acoplamento mediúnico em que um espírito desencarnado, sintonizando com a mente do encarnado, faz um processo de simbiose mental e ele assume a potencialidade de comando da vontade daquele que é o médium. O médium, então, registra o pensamento do desencarnado, fala em nome dele, escreve em nome dele, realiza um fenômeno mediúnico sob a interferência mediúnica da entidade que se acoplou à sua mente. num fenômeno desse de conexão do espírito com o homem, num fenômeno de psicografia, de psicofonia ou de qualquer outra mediunidade, mas nessas duas de maneira bastante efetiva e na psicofonia ainda muito mais efetivamente, quando acontece essa conexão e você sente a presença do espírito ligado ao médium, é possível. é possível, não digo que vai acontecer, mas é possível que esse acoplamento seja tão significativo que o físico do médium altera, ele possui modificações físicas nas quais o indivíduo desencarnado imprime sobre o médium as suas características durante a última encarnação, permitindo assim que se observe no médium algumas das sinalizações corporais que possam dizer de maneira mais própria que sim, é fulano que está ali. Quando se fala de transfiguração mediúnica, não se está falando de uma pessoa que simplesmente assume uma postura corporal, que se curva, que não é só uma atitude corporal, não é só uma condição na qual o médium possua com o próprio corpo que tem trejeitos do outro, isso não é transfiguração. Ter os trejeitos do comunicante não caracteriza fenômeno de transfiguração. O que caracteriza o fenômeno de transfiguração mediúnica é verdadeiramente uma mudança no corpo do médium? Como que isso opera? Isso se opera a partir de processos de materialização que se dão sobre o corpo do médium. O médium possui uma determinada estrutura orgânica. Os espíritos, então, manipulando as energias do próprio médium ou de outro médium, condensam fluidos em torno do corpo do médium que fazem com que o seu rosto mude. Não é mudança de postura corporal, não é mudança de posicionamento do corpo, é mudança efetiva. Para ser mais claro no que eu quero dizer, é possível que durante um fenômeno de transfiguração, uma mulher dando uma comunicação possa apresentar as características de barba de um homem. Ela pode aumentar a sua dimensão, ela pode ficar maior em função da densificação de fluidos que são nitidamente acima daquilo que o corpo dela oferece. Ela cresce de tamanho porque a condensação fluídica em torno dela dá a perceber como se fosse um enchimento no corpo dela como um todo e ela passa a ter realmente uma mão diferente um braço mais forte o rosto se transfigura aparece uma característica no rosto do indivíduo que ele no estado normal sem mediunidade não acontece. Nos fenômenos de transfiguração anímica ou seja não tem espírito associado ao processo é o só o indivíduo que faz portanto não é médium ele é na verdade um sensitivo quando acontece esse fenômeno sou eu que tirando de dentro de mim próprio a grandeza da minha própria alma promovo em mim alterações significativas em que de repente os outros ao me olharem percebem que eu estou diferente eu estou transformado não é um médium que vê olha eu estou vendo fulano está com uma cara parecendo que ele está com um velhinho isso aí não é transfiguração isso aí é um médium que está vendo na transfiguração todos 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 médiums não médiums câmeras fotográficas porque é um fenômeno físico ele não é um fenômeno intelectual ele é físico é a estrutura física do médium que se altera no caso específico portanto de Jesus nós vamos encontrar exatamente aqui isso o seu corpo resplandeceu como um sol e suas vestes se tornaram brancas como a luz não dá pra gente imaginar que essa manifestação aqui seja mediúnica porque como é que eu vou achar que o Cristo planetário ia precisar de um espírito pra fazer isso então essa transfiguração que o texto fala não pode ser uma transfiguração mediúnica essa transfiguração é sem dúvida nenhuma uma transfiguração anímica esse é um dos tipos de fenômenos anímicos que existem a transfiguração anímica ele então se transfigura demonstrando o processo de êxtase que ele entra a oração que ele faz transcende e ele se torna luminoso os discípulos veem aquilo e ficam assustados com a transformação que um mestre apresenta diante deles e então segundo diz o texto no versículo seguinte diz e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele nó aparece no alto do monte dois personagens Moisés e Elias Moisés teria vivido mil e trezentos anos antes de Jesus não dá para estar ainda encarnado não tem a menor condição até porque segundo o texto do Deuteronômio ele teria sido sepultado no monte Nebo com as próprias mãos do Criador para que ninguém soubesse aonde ficou o seu túmulo os judeus não tem túmulo para Moisés tem túmulo para Abrão Isaac Jacó Sara Lia Raquel tem túmulo em todo mundo de Moisés não tem porque para que não houvesse adoração diz o texto o próprio Deus claro que se é sentido figurado foi quem sepultou Moisés no alto do monte quando ele contemplou a terra prometida sem poder entrar então ele já está desencarnado Moisés desencarnou há mil e trezentos anos atrás e esse outro Elias aí quem é esse cara bom Elias seria um profeta que teria vivido novecentos anos antes de Jesus portanto não dá para ser ele mesmo tem que ser outro ele já teria desencarnado porque foi muito tempo atrás que ele viveu mas a história de Elias traz uma singularidade bastante interessante ele era um homem muito duro muito austero realizador de muitos fenômenos espirituais interessantes Jesus ressuscitou mortos Elias também ressuscitou Jesus acalmou a tempestade Elias fez chover numa região que há dois dois anos não chovia chamando uma nuvem que estava lá no cantinho a nuvem veio veio, veio, veio aí a nuvem fez chover seu discípulo chamado Eliseu colocou um machado em cima da água enquanto Jesus andou sobre as águas então Elias do ponto de vista de fenômeno teria feito coisas bastante interessantes mas não tinha uma mensagem consoladora não tinha uma doutrina de paz como a que Jesus ofereceu Elias portanto ele passa para a história do povo hebreu como sendo a segunda personagem mais importante primeiro é Moisés para o judaísmo e o segundo Elias o profeta Elias é até hoje lembrado dentro dos conceitos que o judaísmo possui esse mesmo Elias segundo aquilo que a doutrina espírita diz ele teria sido depois reencarnado como João Batista ué mas se ele era João Batista o que que ele estava de Elias aí porque que ele não veio como João já que ele desencarnou reencarnou podia ter vindo como como João né mas ele veio como Elias por quê porque o espírito não é obrigado a usar a sua última forma física ele pode modelar o seu perispírito com a forma que ele quiser Víde Emmanuel já teve diversas encarnações depois de Públio Lentulus mas prefere apresentar-se como Públio porque entende que essa encarnação foi singular para ele pelo encontro com Jesus Elias portanto está no alto do monte junto com Moisés mas Elias tem uma característica o livro de Reis que fala sobre a história de Elias conta um final de história bastante interessante bastante singular para ele Elias fez uma série de fenômenos depois disse para Eliseu seu discípulo eu vou embora e você vai ficar com a minha capa para você continuar o trabalho que eu faço e assim aconteceu num dado dia Elias estava no local e desceu do céu uma carruagem de fogo a carruagem de fogo desceu Elias entrou nessa carruagem de fogo e de lá de cima jogou sua capa e então Eliseu pegou a capa de Elias e continuou a sua tarefa sendo líder do povo com a capa que Elias lhe passou o manto de Elias e ele vai para os céus nessa carruagem de fogo que segundo se diz ele não enfrentou a morte ele teria subido para os céus mas do ponto de vista bem prático uma vez que ele já tem 900 anos já era para ter desencarnado independente de carruagem não carruagem não importa o que seja ele depois reencarnou como João Batista portanto esse Elias que está aí é um espírito então eu tenho dois espíritos conversando com Jesus Moisés e tenho Elias por que esses dois espíritos estariam conversando com ele porque Moisés na verdade representa a lei representa toda a conexão do homem com a estrutura do judaísmo e Elias representa todos os profetas então é a lei e os profetas quando Jesus dizia assim amar ao próximo como a si mesmo e isso está resumida toda a lei e os profetas Moisés e Elias então o trazer desses dois indivíduos era a culminância daquele encontro com os discípulos lá atrás ele reúne-o com os discípulos decide que vai para Jerusalém os dois aparecem para ele para deliberar sobre as questões referentes ao destino das criaturas esse fato de Jesus ter encontrado com Elias não causa nenhuma estranheza para judeus porque existe uma obra chamada Zohar Z-O-H-A-R Zohar escrita por um rabino chamado Shimon Bar Yohai vocês podem procurar na internet depois essa obra teria sido escrita dentro de uma caverna durante 13 anos num período pouco depois do nascimento de Jesus ela escreve essa história ali pelo ano 60 50 60 por ali que ele vai escrever enquanto Jesus desencarna no ano 33 segundo as nossas contas oficiais é lá pelo ano 60 mais ou menos que Rabi Shimon Bar Yochai vai escrever o Zohar e os rabinos dizem se não sou eu que estou dizendo é voz corrente no judaísmo que Rabi Shimon não escreveu sozinho esse texto ele teve um parceiro para escrever quem escreveu junto com Rabi Shimon foi Elias Elias se materializava dentro da caverna vocês veem que o judaísmo não é tão diferente daquilo que a gente acredita em termos de mediunidade Elias se materializava e discutia com Rabi Shimon o que você acha não tira assim coloca assim e eles escreveram o texto a quatro mãos foram 22 volumes escritos durante esses 13 anos e é a base da sabedoria judaica em termos de cabala esse assunto portanto nos leva a compreensão de que para os judeus não é difícil imaginar que Elias pudesse aparecer para alguém para conversar o problema é Moisés que Moisés tinha uma proibição que ele tinha feito tem no texto bíblico isso está lá no capítulo 19 versículo 18 de Deuteronômio uma proibição de Moisés dizendo que era proibido aos homens consultar os mortos mas se nós formos olhar com atenção o termo diz consultar os mortos porque havia naquela época muitas pessoas que faziam as suas reuniões mediúnicas e que consultavam os mortos mas não tinham interesses portanto superiores nas suas comunicações Moisés não proibiu portanto o contato com o mundo espiritual mas ele proibiu o adivinhar através dos mortos essa consulta da vida material a essas questões me prove que isso é verdade porque até então pelo que eu sei Moisés não queria nenhum contato com o mundo espiritual é? então veja lá no capítulo 11 versículo 26 do livro de números há uma coisa bastante curiosa nessa ocorrência Moisés está preocupado com uma determinada situação e reúne 70 dos seus homens de confiança chamados de anciãos para uma reunião mediúnica ele chama esses 70 eles se retiram vão para um outro local fora do arraial fazem uma reunião e os espíritos se comunicam está lá no livro de números capítulo 11 ele vai chama esses esses homens aí o espírito de Deus desce sobre ele eles falam fala um fala o outro e nessa reunião eles conseguem ter uma ideia do que fazer para tomar as decisões sobre o povo é uma reunião mediúnica feita exatamente para manter contato com os bons espíritos e se aconselhar sobre o que deve ser feito a reunião acontece e depois que a reunião acaba que eles estão voltando para o arraial vem uma notícia para Moisés seu discípulo seu assessor seu continuador chamado Josué teve notícia de que duas pessoas que estavam inscritas para ir para a reunião não foram eles faltaram essa reunião lá aonde deveriam ter feito a conexão com os espíritos os dois se chamam Eldad e Medad pode procurar no texto que está lá e aí Josué vem e diz Senhor Eldad e Medad não foram para a reunião que tu chamaste e ficaram no arraial nas suas tendas e evocaram o espírito do Senhor e se conversaram com o Senhor dentro de suas tendas repreende-os porque eles estão fazendo uma coisa que é uma desobediência eles tinham que estar lá na reunião contigo não deixa que eles falem com o Senhor que eles se comuniquem com os céus e Moisés diz por acaso tu estás com ciúme de mim porque falam com o Senhor ah quem me dera que os outros também fossem como Eldad e Medad nas suas ligações com o mundo espiritual não farei nada contra eles porque eles quando fazem suas comunicações fazem de maneira santa eles não fazem como os outros que querem se corromper por isso não há nada para fazer contra eles e ele não os repreende mostrando para nós que o processo comunicação com o mundo espiritual não era exatamente uma proibição absoluta mas sim em virtude dos propósitos pelos quais as criaturas humanas se reuniam para fazer nesta circunstância portanto Jesus não estaria se reunindo com Moisés e com Elias para que fizesse com eles um momento de adivinhação um momento de perguntas de coisas sobre a minha vida pessoal não era uma reunião extremamente superior em que eles estariam ali debatendo sobre o que haveria acontecer depois porque Jesus marchava para Jerusalém para o término da sua história na terra nada mais singular do que uma reunião com determinadas entidades para fazer um entendimento mais próprio do que deveria vir e o interessante desse texto é que na sequência olha o que vai acontecer quando eles estão ali conversando Pedro eles estão falando com Jesus e Pedro tomando a palavra disse ora se Pedro tomou a palavra e disse é porque o fenômeno era uma materialização gente Jesus estava transfigurado verdade era um fenômeno anímico mas a materialização não era anímica ela era mediúnica porque eram espíritos desencarnados que se manifestavam materializados não foi uma uma circunstância de evidência porque Pedro viu e olha o que Pedro vai dizer senhor bom é estarmos aqui se quiseres eu faço três tendas uma para ti uma para Moisés e outra para Elias então estava materializado se fosse uma evidência ele não ia fazer tenda para um espírito esvoaçante para ele ter essa vontade de fazer uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias era porque na verdade o fenômeno não era tão completo e perfeito que não havia dúvida de que eles estavam ali Pedro portanto participa da reunião porque ele interfere dizendo tomando a palavra então estavam conversando não era uma reunião sagrada distante que eles estavam olhando de longe não eles estavam sentados debatendo Pedro se aproxima e diz isso e há um segundo ponto também bastante curioso você não vê assombro na fala de Pedro ele não se assusta o evangelista não narra nenhum assombro de Pedro com relação a isso se não tem assombro é porque isso não era incomum se isso fosse uma coisa que não costumava acontecer Pedro teria sido tomado de assombro querendo entender o que estava acontecendo mas a naturalidade com a qual ele trata o fenômeno nos dá a entender que a materialização de espíritos a conversa de Jesus com entidades que não pertenciam ao plano terreno não parece ter sido uma circunstância tão impensada em virtude das características que Pedro apresenta e aí na sequência do texto no versículo 5 diz assim o evangelista e estando ele ainda a falar no caso Pedro eis que uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem saiu uma voz que dizia este é o meu filho amado em quem me compraso escutai-o esse fenômeno é um fenômeno muito comum que acontece essa voz que aparece uma voz que seria uma voz direta uma pneumatofonia é muito comum ocorre em alguns momentos da vida do Cristo na hora que ele está sendo batizado por João também aparece este é o meu filho amado em quem me compraso escutai-o e aqui na transfiguração mais uma vez vai acontecer essa mesma essa mesma fala mas há um ponto bastante curioso ocorre uma nuvem luminosa que os cobre que nuvem luminosa é essa que cobre Moisés e Elias todos nós quando estudamos os fenômenos de materialização ouvimos falar de ectoplasma do processo de condensação dos fluidos em que determinadas nuvens de fluidos vão se densificando e vão formando de maneira mais efetiva as características físicas do reencarnante até que você começa a perceber uma forma específica deles a depender da precisão do médium ele pode se apresentar tão claramente materializado que quem entra no ambiente depois da materialização pode ter dificuldade de saber quem é o espírito e quem é o encarnado era o que acontecia nas experiências de Florence Cook em que William Crookes investigava a mediunidade dessa médium que materializava o espírito de Annie Owen conhecida como Kate King Kate King se manifestava e se materializava com tanta precisão que se a reunião já estivesse no meio e alguém entrasse na sala não saberia quem era o espírito e quem era os encarnados ela conseguiu uma habilidade de se materializar em plena luz não somente na obscuridade como é comum de acontecer ela se experimentou ela foi se se aprimorando nesse processo de materialização até que ela conseguia fazer isso de maneira plena sentava na cadeira contava a história colocava os filhos de William Crookes no colo contava as histórias pra ele ele deu um tecido pra ela e disse tome, costure ela costurou fez uma costura bordou num tecido para mostrar que as mãos eram reais que elas não eram mãos mecânicas ele cortou pedaço do cabelo dela ele fez uma série de experimentações com Annie Owen com Kate King e essas experimentações eram de uma nitidez extraordinária durante os fenômenos que foram produzidos do ano de 1870 a 1874 as materializações das quais estamos falando parecem muito com essas porque Pedro não se assusta os vê de maneira bastante material não é uma aparição estranha um espírito esquisito que não fala como acontece em muitas das circunstâncias então nesse caso parece que essa materialização aqui foi bem feitinha foi bem bacana porque Pedro não se assusta com relação a ela e aí estando eles ainda a falar essa nuvem o ectoplasma que é um fenômeno bastante interessante dentro da materialização quem já participou sabe antes de começar a materialização a sala se enche de um cheiro de ozônio porque o ozônio tem o dom de matar as bactérias porque o fluido sai do médium e vai voltar para ele então antes da materialização um cheiro de ozônio invade o ar você sente aquele cheiro e em seguida começam as materializações e aqui nessa hora o ectoplasma parece ter sido o elemento que estava se desfazendo porque os dois vão desaparecer no meio dessa nuvem luminosa muito provavelmente a nuvem era de ectoplasma e para a gente ver como realmente as materializações deveriam ser comum olha o que acontece e os discípulos ouvindo isto o que? este é meu filho amado quem me comprasa ouviu ouvindo isso os discípulos caíram sobre seus próprios rostos e tiveram grande medo e vão se assustar com a voz mas não se assustam com os dois espíritos materializados então reforça a tese de que esse processo de comunicação com os espíritos não era tão incomum incomum era ouvir uma voz que não sabia de onde vinha falando que Jesus era o filho amado e então eles ficam apavorados e aproximando-se Jesus tocou neles e disse levantai-vos e não tenhais medo e eles erguendo os olhos ninguém viram senão unicamente a Jesus então realmente era uma materialização realmente o fenômeno se deu e quando aquela hora em que aquela fumaça que presumivelmente era o ectoplasma se modelou os espíritos se desmaterializaram e sumiram diante dos olhos dos discípulos que quando voltaram a si para poder ver o que estava em redor não havia mais Moisés não havia mais Elias Jesus estava sozinho mas há um ponto ainda antes de nós voltarmos para a nossa conversa que eu queria comentar que seria muito interessante a gente ver na sequência do texto diz assim e eles descendo do monte Jesus lhes ordenou dizendo a ninguém contês a visão até que o filho do homem seja ressuscitado dentre os mortos para que não houvesse um alarido ele sempre tinha essa preocupação de não chamar atenção de massa então eles olha fiquem falando para as pessoas que vocês viram Moisés e Elias porque a gente vai ter ainda mais problemas se vocês contarem fiquem quietinhos e não falem nada disso deixem assim depois que eu ressuscitar aí vocês podem falar por enquanto guardem esse segredo mas os seus discípulos então lhe perguntaram isso aqui é interessante por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro é verdade existe uma profecia de Malaquias que é o último dos profetas que tem um texto curto de quatro capítulos e entre as profecias de Malaquias tem uma lá que diz que antes do terrível dia do Senhor Elias voltará para preparar o caminho do Senhor então já se sabia os judeus já sabiam que antes que o Messias chegasse Elias apareceria de novo uma curiosidade que não sei se todos sabem João Batista vivia vestido de pele de camelo abarrado com couro na cintura vivia no deserto era um homem de hábitos austeros não casou não teve família viveu de maneira isolada e Elias Elias também vivia vestido com pele de camelo ele também vivia no deserto tinha um couro amarrado na cintura a maneira de se vestir de Elias é muito parecida com a maneira com que João Batista se vestia e não tem mais ninguém vestido assim só tem esses dois que se vestiam dessa forma Elias e João Batista os outros se vestiam com roupas normais mas esses dois só vestiam esse tipo de roupa roupa vestida com couro de camelo um sol louco que devia fazer um calor danado com aquela roupa quente meu Deus que ele devia ter um cheiro maravilhoso mas era como Moisés e Elias perdão era como Elias e João Batista se apresentavam roupa vestida de couro de camelo amarrado um cordão na cintura Elias na verdade ninguém sabe que era seu pai que era sua mãe ninguém sabe nada da sua vida ele já aparece adulto faz uma série de fenômenos depois monta na carruagem e vai embora não tem começo e não tem fim e João Batista não esse tem pai tem mãe tem infância a gente conhece a história dele mas ele diz assim por que dizem que os escribas que é necessário que Elias venha primeiro porque havia a profecia de Malaquias e que Elias viria preparando o caminho do Senhor Jesus então respondendo disse em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas aí os discípulos ficam como assim aí Jesus para esclarecê-los diz mas eu vos digo que Elias já veio e não o conheceram mas fizeram tudo quanto o quiseram os homens fizeram aí tudo quanto quiseram e assim também farão padecer o filho do homem aí fechando a nossa conversa diz assim o evangelista então os discípulos entenderam que ele lhes falara de João o Batista aí faz um encaixe que João Batista seria Elias um encaixe da ideia da reencarnação só que algumas pessoas podem dizer olha isso aqui não está legal porque aqui é os discípulos que entenderam pode não ter sido isso e Jesus pode ter dito outra coisa os homens é que entenderam que ele estava falando de João Batista pode estar errado então alguém pode contestar essa frase que realmente aqui está dizendo que os discípulos entenderam mas não que Jesus disse então nós podemos colocar essa aqui sob suspeição existe um outro momento no evangelho em que se diz que João Batista é Elias é quando o anjo aparece para Zacarias no templo quando ele aparece para Zacarias lá no templo ele diz assim tua mãe tua mulher terá um filho e ele virá no espírito e virtude de Elias quando ele diz que ele virá no espírito e virtude de Elias ele já está dizendo que ele vai vir dentro desse psiquismo de Elias portanto razoavelmente crer que ele seria a reencarnação mas mais uma vez a gente diz talvez não seja ele vem só no espírito mas não vem necessariamente sendo Elias de fato então essas duas passagens uma que diz que ele virá no espírito e virtude de Elias e a outra que diz que os discípulos entenderam que ele lhes falara de João Batista podem não ser conclusivas de que João seja a reencarnação de Elias para que a gente pudesse dizer que isso é isso mesmo nós teríamos que encontrar uma frase textual de Jesus dizendo João Batista é a reencarnação de Elias só que essa frase não vai aparecer gente não vai aparecer porque a palavra reencarnação não existia não tem como ele dizer João Batista é a reencarnação de Elias não tem porque essa palavra só surgiu com Kardec não tinha como ter não tem como ter na Bíblia a palavra reencarnação ela não é da época por isso que não existe essa informação a gente teria que ter Jesus falando isso de outra maneira sei lá que João Batista Elias sei lá alguma coisa do gênero aí a gente poderia acreditar aqui foi Jesus falando e ele disse que um é o outro aí beleza aí dava para acreditar não é? e essa frase existe ela está no Evangelho de Mateus no seu capítulo 11 no versículo 14 quando Jesus diz assim e se quereis saber quem é João eu vos digo ele mesmo é Elias que estava para vir quando ele diz que ele é Elias não tem outro jeito gente o que ele está dizendo é o que ele está dizendo porque não tem outra maneira de você dizer que uma pessoa é a outra em termos de reencarnação num período como o do Cristo em que as palavras eram tão poucas então o processo da ressurreição de Jesus no alto do Monte Tabor traz para nós uma série de ensinamentos o primeiro a majestade do Cristo em transcender a condição humana simplesmente como nós somos e tornar seu rosto resplandecente como o sol e suas vestes brancas como a luz essa capacidade anímica que ele possuía é mais uma característica da sua superioridade espiritual o fenômeno da materialização era a chancela da lei dos profetas para aquilo que Jesus fazia era a prova cabal de que Moisés não proibia a comunicação com os mortos e era a informação de que Elias sim o famoso profeta Elias que tantas vezes já apareceu para diversos rabinos na história do judaísmo aparecia também para Jesus num processo de conexão é a informação de que esse fenômeno não era tão incomum porque Pedro não se assusta com ele fala do fenômeno da nuvem que pode ser exatamente o desfazimento da materialização através do ectoplasma para que uma garganta fluídica pudesse então dizer para todos que pudessem ouvir que Jesus era o filho amado e este fenômeno sim assustando os discípulos e por fim a compreensão de que Moisés perdão que Elias iria ser na verdade um elemento que reencarnou depois como João o Batista para preparar os caminhos do Senhor esse processo todo de transfiguração é um chamamento para todos nós de que a mediunidade deve ser vista por nós como um momento simples natural assim como Pedro fazia se nós não conseguirmos ver a espiritualidade a vida após a morte de maneira natural é porque nós ainda não entendemos em plenitude o sentido que o espiritismo nos apresenta da vida a transfiguração do alto do monte Tabor deixa como lição maior para todos nós não temais como diz Jesus para os seus discípulos não tenham medo isso é absolutamente natural a mediunidade não é coisa do além é coisa do aquém aprendamos portanto a compreender que a morte não existe que Moisés que Elias que os nossos amores aqueles a quem tanto amamos permanecem do lado de lá e podem se comunicar conosco podem exercer um contato conosco rasgando os véus da morte e nos apresentando a informação de que nós na verdade somos espíritos imortais que essa informação console as nossas almas e nos faça perceber não somente através desse momento mas da própria ressurreição do Cristo no domingo depois de sua crucificação trazendo a informação imorredora de que nós somos espíritos que nunca encontraremos a morte e que a despeito de todas as nossas dores das nossas lágrimas e problemas a vida não é o que a existência mostra nós somos muito mais do que isso e portanto preparemos os nossos corações para os naturais embates da vida com a compreensão de que somos espíritos que nunca morreremos para que tenhamos mais força diante das nossas provas e mais coragem para testemunhar o amor em dias tão difíceis como esses que estamos vivendo e aí e aí